Legendas por TIAGO ANDERSON O que ela quer dizer agora? O que ela quer dizer agora? A indecisão é para a pobreza. Ok. Lembre-se aquela plantação de chá. Os papis foram enviados para uma fábrica de bacto para processar. O Sabal quer destruir ela, ele é claro de si. Ele quer capturar ela. Exatamente. Isso é tudo que precisamos para planificar para o futuro enquanto ele está ficando no passado. Eu digo sim, ele diz não. Mas eu espero que você seja a pessoa que faça o certo. Muito bem, Fihio, Jantinha. A CIDADE NOVA O que ela quer dizer agora? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Sem destruir ela, vou colocar em bom uso depois. Alger, fique cuidado. Está bem guardado. O que ele quer? Zabal. A Amida me falou sobre a fábrica. E eu acredito que ela morreu na sua mão. Ela te deu aquela história sobre ser a primeira mulher no Rio de Janeiro? Ela tentou isso comigo. Mas ela não te enganou, não era, irmão? Essa heróiã é vazio, pura e simples. Pegue o homem do Nour e coloque a fábrica. Enda da história. Ela quer salvar a fábrica pra fazer... Pra fazer a... O ópio. E ele não, quer destruir tudo e acabar com tudo. Só que eu vou meter aquela outra mulher lá. A Noury lá. E agora? O maconharão doidão? Ou... O ópio doidão? Ou destruir tudo o bagulho mesmo? Ah, vou dar uma de Michael Bay. Eu vou destruir tudo o bagulho. Que bom! E ai. Que bom! Que bom! E ai! E ai! que bom! Opa, que é o Perron! Olha que a fábrica que ficou aqui, não tinha nada. Opa! Opa! Continuando! Essa é a festa! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Fica na minha cara aqui já! Fazer! Deixa eu ver! Haha! Morreu! Morreu! E aí Opa! É o peito! Vai ficar em beijos, em beijos, em beijos, para a loja ali! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ajei, o Sabal disse que te espera. Nós temos todos os explosivos que você nunca pudesse. Pegue o que você precisa e encontre o Havildar na rua. Ah não! Batei o cara sem querer. Não desceu essa porra esse helicóptero. Batei na pedra e fiquei girando, não consegui sair. Oh my God. Que imposta hein? Ajei, Sabal ainda está dispostando. Nós temos todos os explosivos que você nunca pudesse. Pegue o que você precisa e então encontre o Havildar na rua. Você é o Avildar? Avildar, Sargent, either one, it's an honor son of Mahatma, do you see the smokestack? Cut the cable support and bring it down, it should create a nice hole to get you inside the facility. Cut how? Now that's the question, right? And save the explosives for the smokestack, the interior, and use the elephants to take out the cable wrenches. Have fun! That park was a fabric about it. The first thing I'm going to do is to remove the 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 Vou pegar os dois mais altos, né, que eu vou eliminar mais trabalho. Vou pegar mais trabalho esses dois, né, que eu vou eliminar mais. Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Não saiu o elefante! O elefante ia sair agora, doidão assim, desesperadão na montanha. Tamo aqui. Vai elefante! Não tem nada elefante! Boa vida! Que interessante de ficar doidão, mano. Bataram o cachorro pra não ficar assim. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?